Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que tá falando é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje pessoal, tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Five Nights at Freddy's, né? O episódio 2 E hoje a gente tá aqui pra completar a noite 3 e se der a 4, né? Então vai deixando seu like, se inscreve, não se esquece de comentar também o que vocês tão achando Compartilhar pros seus amigos, se você quiser estar atualizado das coisas que tá tendo aqui no canal Ativa o sino de notificação pra tá recebendo aquela notificaçãozinha do YouTube quando sair vídeo novo ou estreia É isso, espero que vocês gostem e bora começar aqui, né? Noite 3 Então pessoal, nessa noite 3 aqui vai ser o seguinte, parece que todos os animatronics não tá ativos Fred, Bonnie, Tica, Fox e o Golden Fred, né? Mas só que eu acho que ele não vai aparecer fácil agora Porque é só você ficar com a câmera muito tempo aberta, acho que dá pra passar essa noite fácil, eu acho Então vamos lá, né gente? É, já tá aqui, eu não vou abrir a câmera ainda, só pra não gastar nossa energia Vou ficar só de olho no Fred mesmo, a Tica já saiu Deixar a câmera só no Fred mesmo O Fred se mexe, né? Então, o Fred funciona da seguinte forma, pessoal Se você parar de olhar ele pela câmera Ele vai se mexer Aí ele faz um trajeto todo até chegar na nossa sala, entendeu? Então, por isso a gente tem que ficar de olho nele Eu mutei a ligação do carinha do telefone aqui, né? Porque a gente já sabe como funciona e tudo, então não precisa muito dele ficar aqui não Então a Tica foi pra lá pra cozinha, né? Sim, foi nos barulhos de panela Tá, saí da câmera pra não ficar gastando energia O melhor você é ficar de olho no Fred pra ele não... Não vir pra nossa sala, né? Quem não sabe, o Fred é o urso O Bonnie é o coelho O Fox é a raposa, né? Que fica ali atrás da cortina E a Tica é aquela galinha, né? Então, bora lá 87% Gastei muito de energia, véi Tá nem na hora ainda Não quero que o Fred saia por nada Tá, o Fox já quer vir Tica tá aqui do lado Tinha a câmera aqui no Fred Aparece logo, Tica Aí, foi Vou mexer em nada Deixa eu ver o Fox Tá, o Fox tá lindo Sai logo, Tica Pronto, saiu Fox Tá ali ainda Tica saiu Fox tá aqui ainda Tá, não vamos tirar o olho do Fred não Porque senão Vixe, vai ficar Bravo Fox tá Não sei por que eu tô olhando aqui Pra esquerda, né? Porque o Bonnie tá lá no palco ainda Qualquer momento ele deve tá saindo Eu não sei onde é que a Tica tá Então eu vou ficar de olho nas duas portas Ela não Por mais que ela não venha pra Porta de cá, né? Só dá uma olhada se ela tá aqui Já tá aqui do lado de novo Tinha a câmera do Fred, né? A Fox não saiu Tica não quer aparecer Ela voltou Ela deu uma voltada Fox tá ali ainda Tá O Fox tá ali ainda Não saiu 67% da bateria ainda Tá Ainda bem que o Fred não saiu, né? Tática tá aqui do lado Fox tá querendo sair ainda Quero que ele saia logo Pra eu poder ficar tranquilo, velho Senão não vai dar nem pra me concentrar No Fred Nem nos outros animatronics Bonnie nem saiu ainda Incrível que parece Ele não saiu Tá Tica não quer aparecer ainda Ainda não apareceu Deixa eu ver Ela tá aqui do lado Tá Não sei onde é que ela foi parar, não Tá Tá aqui Fox Não veio pelo corredor Tudo safe Tá Abri a porta Não gastei energia Na toa Não sei onde é a tica, velho Espero que ela não tenha entrado Tá 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 bom Isso aí O Fred tá olhando pra câmera Bem suspeito Tá Ah não Ah tá, tá ali Safe Eu acho Tá Ninguém Ninguém dos lados Tá Agora Agora tá difícil Porque Tica e Bonnie Não tão mais No palco Fox tá querendo sair a qualquer momento Não sei onde é que a tica tá Provavelmente tá no Provavelmente tá na cozinha Tô vendo muito passo Sério Não, não é o Bonnie Eu acho Bonnie dá uma corrida a mais Fox bate na porta Pronto Pronto Fox tá batendo aí na porta Voltou pra casinha dele Tá O Bonnie tá aqui Que susto esse barulho Bonnie tá aqui ainda Vou evitar mexer nessa coisa Ficar de olho no Fred também Bonnie não saiu ainda Fox não vai sair por agora Então Só câmera no Fred Ficar de olho no Fred E nas portas Só isso Fox não vai sair por agora Entrou ainda É 4 da manhã Então acho que a gente consegue Sobreviver até as 6 de boa Eu acho 34% da bateria ainda Eu quero que esse Bonnie saia logo daí Vou adiantar logo aqui Bonnie sai daí Meu filho É, ele não quer sair Ele não quer sair Ai, ai Tem que ficar de olho no Fred Ah, véi Só porque eu parei de olhar pra ele Ele tá ali agora Ó, zoinho Tá ali agora Tem que ficar de olho nele Deixei ele sair Tá, saiu Tica Nada Fox já quer sair Eu não deveria ter parado De olhar pro Fox Não Acho que eu tenho que ficar Mais de olho na Tica Agora que ela pode vir A qualquer momento Quando eu menos esperar Tá Pelo menos os dois Estão na câmera Perto do outro O Fox e o Fred Eu faço um movimento menor Pra olhar os dois Tô vendo o passo Então é melhor parar de Bate aí Pronto Dá pra ter na porta Dica Tá Tá do lado já aqui 11% 5 da manhã Espero que a gente Tanque aqui Vou evitar Olhar as câmeras Pra não gastar Essa porcentagem da bateria Cara não queria ter que Todo dia Todo vídeo aqui De FNAF Só teve um até agora Com esse segundo Não queria ter que Ganhar sempre Com a finalização da bateria Mas é o jeito Que tá dando Ele já tá ali do lado Boni não tá aqui A gente vai ter que Torcer pra bateria Segurar mais um pouquinho Pra A gente garantir Que dê 5 da manhã Então Tá 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 pouquinho O prédio tá ali ainda Bateria vai acabar A qualquer momento Rapaz Vai ser todo vídeo Isso agora Cara Bateria acabando Como assim Tá Tem que ser assim mesmo Bora lá hein Espero que dê Espero que dê 0% Deixa eu ligar Qualquer coisa vai Cair Exatamente Agora é esperar E torcer que Dê 6 da manhã Eu acho que Eu deveria ter segurado Mais um tempo Mas bora ver né Vai que dá certo Aí Boa 6 da manhã Ganhando Tá Então já vamos Tentar pra Quarta noite Já Acho que a gente Consegue Mais difícil Ainda né E a Próximo vídeo Provavelmente Vai ser A gente já Finalizando Essa Série do FNAF 1 Aí depois a gente Pode ir pro 2, 3 ou 4 No próximo A gente pode fazer As noites Customizadas Que os animatronics Ficam mais ativos Ou menos ativos A gente que escolhe né E tá Vamos lá O carinha do telefone Vai ligar Vou ficar de olho Aqui no Fred Pra ele não sair Do lugar Fox também né Evitar gastar Nossa bateria Aqui Desligar aqui O microfone Do cara Pronto Vai esperar agora Eu dei uma diminuída No áudio Do jogo Porque eu Vi que no outro vídeo Tava muito alto Tava mais alto Que minha própria voz Então eu dei uma aumentada Na minha E diminui um pouco Do jogo Pra ver se Melhora Tá A Tica saiu Então eu vou ficar Só de olho Nessa porta Aqui né Que ela aparece Bonnie aparece Nessa Com o Fox E o Fred Nessa também Então é mais animatronic Nessa porta aqui Que a gente tem que prestar atenção Doze da manhã Doze da manhã Ainda não deu Nem uma hora A Tica Já sai né As noites vão ficando Mais difíceis Eu não quero que ela Apareça por agora Porque se eu fechar a porta Eu vou ter que gastar Muita energia Mais do que Já tô gastando Só ligando as luzes Pra olhar Se eu saber Onde ela tá Vou poder ficar Até mais tranquilo Mas eu não sei Tá Ela tá na cozinha Ela tá fazendo barulho Com a panela Então ela tá lá Na cozinha Uma da manhã 86% Tá Eu tenho que parar De gastar agora Tô escutando ela Na cozinha Então não vou gastar Vendo a luz Agora Ela parou De fazer barulho Lá na cozinha Fox tá onde? Tá, tá ali ainda Vamo lá Tá, ela já tá vindo No corredor Aqui do lado Então eu sou Diogo e Fred Fox E a Tica Aqui do lado 80% Na da manhã 79% Ah não Ele saiu Ah vou ter que ficar De olho na Nessa sala Daqui Ele tá aqui Acho que ele não Teve aparecendo Aí ó Ele tá ali Tica Qualquer momento Aparece aqui do lado Tenso demais Cara 2h da manhã Ai meu Deus do céu Bicho Essa porta Tica não tá aqui Tá aqui Fox tá lá Fred tá aqui Tá Ah velho Bonnie não sai Bonnie não sai Bicho não quer sair É isso aí Fox tá cantando Não sei porquê Tá Ele tá lá Ele tá lá Então posso ficar de boa Posso abrir a porta Tá bom Tá bom Fox tava cantando aí Tá cantando ainda Na verdade Tá Bonnie não tá ali do lado Ai barulho Sai É Quem é Quem é Quem é Quem é Quem é que tá aqui Agora Eu não quero abrir a câmera Ai Sabia Ela tá brilhando Fala que ela vazou Não Não vazou Ai Ai Dos dois lados Agora Meu Deus Sai daí Vocês dois Saiam daqui Agora Sai Tica saiu Ainda bem Pelo amor Tá Fox tá lá ainda Fox não saiu Essa noite Interessante Tá Sai daí Meu filho Fala que ele tá saindo Fala que ele tá saindo Fred Fica aí Segura Véi Esse bicho não sai Tá Fred Tá lá ainda Bonnie não sai Bonnie não sai Véi Quero muito saber Como é que vai ser O FNAF 5 Aqui Véi Vai ser interessante Eu tá gravando Com vocês Compartilha Pro amigo De vocês aí Se vocês querem ver Eu trazendo mais Vídeos De jogos de terror Né Interessante Tá gravando aqui Com vocês Eu gosto também De trazer jogos assim Vamos lá Ainda mais Essa saga Que tá FNAF Né Véi Já chegou No que No 7 Se eu não me engano No FNAF 7 Né Tá Dica Tá aqui Bonnie Eu sei que é você Né Tá Fred Tá ali Deixa eu ver Aqui tá o Bonnie Tá Acho que eu não preciso Me preocupar com ele Agora não Não Eu preciso sim Ele tava aqui mesmo Ah não Cara Bateria Véi Ainda tenho que olhar O Fred É bateria Véi Ah ele saiu Da louco O bicho vai parar Lá no salão Já Como assim 24% 4 da manhã A próxima noite Vai ser Difícil Eu já aqui Já tá assim Aqui Fox Tá Tá linda Ah Véi Tá Hum Tá Aconteceu Tá rolando alguma coisa Aqui Tá dando pra ver nada Tá Eu acho que o Provavelmente o Bonnie Vai dar uma corridona Pra cá Pro lado Daqui a pouco E a Tica vai aparecer aqui Só que Se os dois aparecer A bateria vai acabar Antes De 5 da manhã Eu preciso garantir Que fique Pelo menos 5 da manhã Quando eu estiver com 11% Como foi Como foi no outro Mais ou menos Assim Então se eu garantir Ah não Fred Andou de novo Tá Tem alguém aqui Do lado Tá É o Bonnie É o Bonnie A Tica tá lá Aparece Ah a Tica Já tá aqui Embaixo Como assim Sai daqui Vai logo Aparece O bichinho Não quer ir Vai Aparece 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 Não quer Ele não quer Ele não vai aparecer Como assim Tá O Fox Tá vindo Vou fechar aqui Tá Ele apareceu junto Então Vai Aí já é 2 Com a fechada de porta Só Aí já Já evitei 2 animatronics Com a play Só O negócio agora É a Tica Fala que o Bonnie Não tá mais aqui 3% Bora Economizar a bateria Agora Fred Tá Tá ali ainda Ué Tá Bora Deixar acabar Agora Que deu tempo Eu acho que não vai dar Talvez a gente não consiga Cara Ah lá Ele tá aparecendo Na outra vez Ele nem chegou a aparecer Acho que não deu Gente Não deu Se não der A gente vai ter que tentar No próximo vídeo Gente É Acho que já era F Ah meu Deus do céu Como assim Cara Conseguimos 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 Mas então Gente Essa aqui é a última noite Eu vou deixar Pro próximo vídeo Fazer só ela Provavelmente Eu vou morrer Algumas vezes Não sei Vai deixando seu like Se inscreve no canal É isso Que eu tenho Pra agradecer Pra vocês Obrigado também Pelos 500 inscritos Que a gente bateu Que a gente bateu Atualmente Eu espero Que a gente possa Estar cumprindo Mais metas Nesse canal Ainda É isso Gente Deixa o like Se inscreve Não esquece De nada Nada disso E até o próximo vídeo Tá gente Fui Até a próxima Tchau 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 Tchau